Tudo que você tá fazendo agora, muita atenção, pais, mães, avós, todo mundo, comunidade escolar. A menina, gente, que deu uma facada dentro da sala de aula lá em Guarapari, ela foi autuada por ato infracional semelhante ao crime de tentativa de homicídio por motivo fútil. Balança! Repare nas duas meninas à esquerda no vídeo, dentro da sala de aula. Elas conversam. Uma delas fica de costas. E é nesse momento que a outra menina tira uma faca do estojo. Crava a faca na altura do ombro da amiga e vai embora. A menina com a faca fincada nas costas parece não acreditar no que aconteceu. Veja de novo. As duas meninas estão na sala de aula, quando, de repente, uma puxa uma faca e crava a faca nas costas da colega. A menina esfaqueada é autista. Isso aconteceu aqui, nessa escola municipal de Guarapari, que fica no bairro Itapebuçu. Esse pai de aluno é amigo do avô da menina esfaqueada e contou como ficou sabendo. Ele me ligou, disse, não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi, meu amigo? Eu saquearam a minha neta aqui, rapaz, autista, no colégio agora. Eu estava dirigindo, parei o carro para conversar com ele, nem acreditei. Eu gelei na hora, foi ó, foi difícil ouvir isso nesse momento. A menina autista esfaqueada tem 11 anos de idade. A colega que a esfaqueou tem 12. Logo depois de dar uma facada na amiga, a menina fugiu da escola. Aproveitou uma distração do responsável pela portaria, pela entrada central, e foi embora. Seguiu direto para casa. A menina de 11 anos foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. Ela saiu de Guarapari com a faca ainda cravada nas costas. O SAMU achou melhor não tirar o procedimento, levou para Vitória para fazer todo o procedimento correto, para não ter danos maiores. A garota que esfaqueou a amiga autista foi encontrada pela polícia em casa mesmo. Ela contou que planejava esfaquear a colega já há alguns dias e disse que o ataque seria na terça-feira. Só não aconteceu porque ela esqueceu a faca em casa. Na escola, ninguém quer falar sobre o assunto. No hospital, a família da menina autista ferida disse que prefere não se manifestar, pelo menos por enquanto. O advogado da família disse que, aparentemente, o crime não teve nenhuma motivação. Não houve nenhuma motivação. A informação que nós tivemos a partir do diretor da escola foi no sentido de que, quando indagada a criança que cometeu o ato sobre a motivação, que não havia uma motivação específica. Esse pai de aluno disse que ficou muito assustado com o caso. Saber o que pode acontecer com o meu filho, com o filho de outra pessoa, independente de quem seja, é um ser humano, estamos aí na sociedade, a Mercedes, tudo isso aí.